Sexta-feira, Pelican Grammar School Internacional e Timor-Leste realiza a atividade Mascot Disney e a Biblioteca do Aredores Pelican Grammar School objetivo automotivo estudante Cira o de a la preparação antes da rua aula ano lectivo Tinaria Rua, Rona Loura, Lima. Pelican Grammar School da da União é a preparação de equipamentos laboratórios na sala de aprendizagem do decimo estudante secundário Cira. We will be accepting also new enrolments as of October right up until end of the year and into 2025. We truly want to expand the growth of the secondary level. Apart from science, we also will be introducing something very unique to PGS that is S.E.E. S.E.E. means Social Environment and Economic Study. So it talks about life skills, it talks about sewing, it talks about home science and also financial management. So come, join our secondary level for PGS. Manager Pelican Grammar School Internacional de Timor-Leste, Rogerito Lopes Ateten, Pelican Grammar School preparado on a kodisimo estudante secundaria to ir Curriculum Cambridge School Padraun Internacional. me amador. So let's see a времени so that she saw this legacy", a thingy that showcased the So that work is done with too many of the children. E depois, quando nós vamos fazer isso, nós vamos fazer uma reformação, uma mini-bioscópica, o significado é que nós não tomos. Depois de nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos analisar isso, para que nós vamos analisar. Pelican Grammar School most of the down-nail local oportunidade de curso inglês balabar xíra husitinantolo, Totinam, Sanolo, Restinghat. Então, isso é cada setembro, então, para os dois meses, vai ter cerca de 9 a 10 semanas de curso inglês. Então, aqueles de vocês, alunos ou crianças, que querem ter um futuro, eles vão beneficiar de esse programa inglês, for it will help them to open doors to the future. The program runs from 8.30 to 10.15 every Saturday, and anyone who is interested to improve their English are welcome to join us. Do inquire about our program, and do ask us any questions if you are interested to join the program. Pelican Grammar School, eamos facilidade barrac, nebebele suporte estudantes cira, liliu, ba secundária, macanesan, facilidade ba laboratorium, nun ebele facilite estudantes cira, ba aprendi ciência naturais, liliu e área física, química, biologia, no selo tam. Aprendi com a Cidade de 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 Cidade de